Desperte o amor com um banho de rosas vermelhas. O banho de rosa vermelha é uma prática ancestral que tem sido utilizada há séculos para atrair o amor e a paixão para a vida das pessoas. Além de proporcionar uma experiência relaxante e reinfigurante, esse banho traz consigo uma série de benefícios que podem transformar a vida amorosa de quem o realiza. Fica até o final para você aprender a como tomar este banho. As rosas vermelhas são símbolos poderosos do amor e da sensualidade. Suas pétalas possuem propriedades energéticas capazes de despertar a paixão e o desejo, além de promover o equilíbrio emocional e elevar a autoestima. Ao tomar um banho com rosas vermelhas, você estará se conectando com as energias do amor universal e abrindo espaço para atrair relacionamentos saudáveis e amorosos. Papel e caneta na mão para realizar o banho de rosa vermelha e siga o passo a passo. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você mora em um local onde não é fácil encontrar rosas vermelhas frescas, você pode estar indo até uma casa de ervas para poder comprar. E também existem vários sites rosas já desidratadas. Se você for comprar desse tipo de rosa já desidratada no saquinho, você precisará ferver a água com ela já dentro. Mas se você for pegar diretamente no pé rosas frescas, você ferva um litro de água e assim que ferver, desligue o fogo, coloque lá dentro as rosas vermelhas e tampe com um pano para acontecer a infusão. Então são dois tipos de maneiras. Com rosas desidratadas, você acrescenta já a rosa na água e leve ao fogão para poder ferver tudo junto. Mas se a rosa estiver fresca, você ferva a água e assim que ela estiver fervendo, você acrescente as rosas frescas e deixe acontecer lá a infusão. Ok? Combinados? Então vamos continuar. Após o banho já está morno tudo, ok? Você vai começar a visualizar uma aura de amor e harmonia. Outro ponto importante para deixar claro. Se você é uma pessoa que tem conexão com a sua espiritualidade, você pode acender uma vela branca para pedir o que você desejar. Aí vai do seu coração. Agora, se você não quiser acender nenhum tipo de vela, você pode continuar com o que eu vou te dizer agora. Você pode continuar com o seu banho fazendo apenas uma meditação assim que estiver fazendo ele. E o banho deve ser feito como? Após o seu banho higiênico, você vai jogar do pescoço para baixo este banho com rosas vermelhas. Coado. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que as energias do amor e da paixão penetrem em seu corpo. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo e com as suas intenções de atrair o amor para a sua vida. No final do banho, agradeça as rosas e as energias do amor por terem se manifestado em sua vida. Lembre-se de que o banho de rosas vermelhas é uma prática que deve ser realizada com fé e intenção, assim como qualquer outro tipo de banho. Acredite no poder do amor e esteja aberto para receber todas as bênçãos que ele pode trazer para a sua vida. Se você deseja atrair amor e paixão, experimente realizar regularmente este banho. Permita-se vivenciar essa experiência única e sinta-se cada vez mais conectado com as energias do amor. Para receber mais dicas e orientações como essa sobre espiritualidade, conexão divina, umbanda, amor e bem-estar, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossas publicações. Estou aqui para compartilhar conhecimento e ajudar você a transformar sua vida. Que a divindade te abençoe. Axé.